Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo pra nós falarmos um pouquinho mais sobre a DLC 5.0 de PS 2019. Como todos vocês já sabem, a DLC será disponível amanhã, quinta-feira, então hoje, um dia antes da liberação dessa atualização, tivemos algumas informações muito interessantes divulgadas. Não só se limitando a face, mas também nós falaremos um pouquinho mais sobre atualização de ligas, também sobre algumas novas faces de outras ligas, também sobre novos uniformes, então fica ligado até o final que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Então lembrando, já deixa o seu like mano, você sabe que o vídeo vai ser bom, você sabe sim que as informações vão ser muito bacanas, então já deixa o seu like desde o começo do vídeo, também se você é novo, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui no canal. Aqui você vai ver todas as informações de FIFA 20, PS 2020, tudo até o seu lançamento, então se inscreve aqui abaixo e também ativa o sininho. Só lembrando pessoal que esse vídeo também é um patrocínio da Nova Era Games, então se você tá pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço, acessa lá, primeiro link na descrição. Bom pessoal, hoje há um dia da liberação da atualização, na verdade não vou dizer há um dia porque faltam menos de 24 horas pra essa dele ser liberada, porque ela será liberada e estará disponível pra todos vocês fazerem o download hoje meia-noite. Então deu meia-noite, ela já estará disponível pra vocês fazerem o download tanto na PSN, na Xbox Live, na Steam e em todas as plataformas. Então fique ligado que hoje sim, assim que acabar hoje e começar amanhã, estará sim disponível essa atualização pra todos vocês fazerem o download. Mas bom Manuel, o que que nós sabemos até o momento, o que que nós temos até o momento, o que que nós sabemos que virá de definitivo nessa atualização? Bom pessoal, primeiramente eu vou começar a citar pra vocês que teremos sim, como eu falei pra vocês, eu abri a suposição no vídeo de ontem, porque eu falei que a EA Sports, como eles tem o mesmo contrato que a Konami tem com a Liga Chinesa, a EA Sports sim atualizou todos os elencos desse campeonato, então havia sim a possibilidade da DLC 5.0 trazer sim a correção de todos os times que jogam esse torneio. E sim pessoal, houve a confirmação que não só a Liga Chinesa, mas também a Liga Tailandesa receberam sim as atualizações em seus elencos pra ficar respectivamente correspondentes com a atualidade, com todas as suas contratações e sim, ambas as ligas também irão ficar 100% atualizadas. Eu não sei se muitas pessoas ligam para a Liga Tailandesa, eu realmente não vejo muita importância pra esse campeonato, mas a Liga Chinesa pessoal, como eu falei pra vocês ontem, o que que acontecerá com o Ricardo Goulart, com o Alexandre Pato, com o Hernanes, com o Diego Tardelli, que até então estão simplesmente sem esse campeonato? Foram sim transferidos para as equipes brasileiras, porém, foi confirmado sim que as equipes brasileiras não receberão as tais atualizações. Pra onde que vão esses jogadores? Bom pessoal, talvez não todos eles, mas eu acredito sim que a maioria desses jogadores irão sim estar disponíveis nos jogadores livres, porque eles irão sim atualizar os elencos chineses, eles não irão deixar esses jogadores lá presentes. E como ainda não possuem o contrato demais desses jogadores que estão atuando agora pelo Brasil, provavelmente esses jogadores irão ficar sem equipes. Eu não falo por todos, talvez um ou outro vão sim para o São Paulo, para o Palmeiras, como é o caso do Ricardo Goulart, do Hernanes, talvez um ou outro vá. Mas eu acredito sim que a maioria desses jogadores que vieram para o Brasil irão sim estar presente em jogadores livres, infelizmente. E não só isso pessoal, também foi confirmado que a nova bola do campeonato chinês estará sim chegando ao jogo. Como eu falei no vídeo de ontem pessoal, a temporada chinesa se encerrou, tanto que as equipes que foram rebaixadas serão retiradas do jogo. Eu não sei se as equipes que chegaram sim, que foram promovidas serão sim incluídas, porém a bola da nova temporada do campeonato chinês estará sim chegando. Com uma bela bola com detalhes de chamas da Nike que eu achei simplesmente sensacional e estará sim compondo a DLC 5.0 de PES 2019. E não parará por aí, como eu falei para vocês pessoal, também teremos atualizações de uniformes da DLC 5.0 de PES 2019. Eu falei para vocês que até então só tínhamos a confirmação de que teríamos o uniforme da Argentina, que vocês estão vendo aí na tela. Um belo uniforme que foi produzido sim para a disputa da Copa América que estará se enrolando aqui no Brasil no mês de junho. Ou seja, faltam um pouco mais de dois meses para que esse campeonato se inicie, mas vocês estão vendo aí o belo uniforme da seleção da Argentina. E também da Colômbia, que sinceramente eu não curti muito, na minha opinião galera. Mano, parece o estado de São Paulo ali, tá ligado? Aqueles detalhes azuis, parece que é o estado de São Paulo sendo representado. Porém ficou muito estranho, mas beleza. Eu, na minha opinião, a Adidas pelo menos, mano, perdeu muita qualidade na produção de uniformes. Porque na Copa de 2014, 2015, 2016, os uniformes deles, na minha opinião, eram os melhores do mundo, cara. Os uniformes belos, muito bem feitos, porém agora eu vejo que não tá tão bonito assim. Mas não é o assunto do vídeo, beleza pessoal? Estará sim chegando também esses novos uniformes da Colômbia. É claro que não chegará só esse, mas também chegará o primário, o secundário e também o alternativo. Então pessoal, vai chegar os três uniformes. Só estão sendo representados pelo primeiro, só pra destacar mesmo, só pra alertar a novidade pra vocês. Mas estará chegando sim também os três uniformes, mais o do goleiro. E não parou por aí pessoal, mas também quebrando todas as minhas expectativas, receberemos o novo uniforme do Corinthians. Esse belo uniforme produzido pela Nike, já com a patrocinadora Master BMG, com o PES 2019 destacado logo ali embaixo. Então bem bacana, estará sim chegando a DLC 5.0 também, não só como eu falei, não será só o uniforme primário, mas também o secundário. E o alternativo, se tiver, eu não sei se conhecer o uniforme alternativo, mas estará sim chegando a DLC 5.0. Esse belo uniforme do Corinthians e também o do Palmeiras, pessoal. O belo uniforme do Palmeiras produzido pela Puma. E vocês podem ver aí que nessa imagem está sendo representado o Ricardo Goulart. Então eu não sei galera, sinceramente talvez o Ricardo Goulart seja sim incluído no Palmeiras. Porque eles estão sim representando a imagem da DLC 5.0 com os novos uniformes, já com o Ricardo Goulart presente. Então realmente isso deve mostrar sim alguns indicativos. Mas eu não sei, talvez seja só uma imagem de divulgação. Mas fato é que sim, esses novos uniformes estarão sim compondo a DLC 5.0 de PES 2019. Eu sinceramente, eu confirmei sim pra vocês. Eu não confirmei, mas eu dei a minha opinião de que muito possivelmente só aconteceria no PES 2020. Porém, chegará sim já na DLC 5.0. É claro que não serão só esses quatro uniformes, pessoal. Não serão só os quatro uniformes dessas quatro equipes. Porém, esses foram os uniformes que foram anunciados até o momento. Então vamos esperar para ver quais uniformes a mais serão corrigidos. Será que o do Flamengo será corrigido? Será que o do São Paulo também será? O do Vasco da Gama e assim por diante? Só saberemos mesmo no dia de amanhã. E agora, vamos falar um pouquinho sobre face. O que que terá de face na DLC 5.0 do PES 2019, Manuel? Bom, foi confirmado sim que serão cerca de 60 novas faces. Lembrando que são faces novas, são estilos que são alterados, que também contam como faces novas. E também jogadores que são incluídos no jogo, que também contam como faces novas. E também dizem, pessoal, que são faces focadas nos clubes parceiros. Que como foi o que vimos até o momento, muitas faces da Inter de Milão. Muitas faces também de outras equipes parceiras, como é o caso do Mônaco e assim por diante. E também a seleção japonesa, pessoal. Vocês estão vendo aí na tela que muitas faces da seleção japonesa sim serão incluídas. A seleção japonesa também foi atualizada, como eu mencionei há um tempo atrás. E também mais de 60 faces chegaram ao jogo, pessoal. Além disso, também as mini faces do menu de formação também foram atualizadas. Então teremos um grande foco para a seleção japonesa nessa DLC 5.0. E para não perder o costume também, pessoal, tivemos um total de 5 faces liberadas no dia de hoje. E vocês já estão vendo elas aí na tela que teremos as faces de Grealish, também Gondogan, Ampadu, Hudson, Odoi e também o Fraser. Sim, pessoal, 5 faces, eu vou falar a verdade, só conheço o Ampadu e também o Gondogan. Eu acho que eu não conheço os outros jogadores, eu não me lembro atualmente, porém, são faces muito bacanas. Beleza, todas as faces muito legais, tudo muito bonito, tudo muito bacana. Mas e aí, Konami, cadê as faces do Brasileirão, pessoal? Bom, é a primeira vez que isso ocorre, que a Konami não anuncia nenhuma face do Brasileirão antes da liberação dessa DLC. E, infelizmente, pessoal, a DLC já sairá hoje ou amanhã, depende do seu ponto de vista. E não tivemos nenhuma face do Brasileirão liberada até o momento. Então, quem sabe, não tenhamos nenhuma face do Brasileirão, pessoal, porque eu tô com medo. Se nenhuma foi liberada até o momento, não esperem um número alto, porque eles não irão deixar de anunciar alguma para incluir todas na DLC 5.0, pessoal. Então, eu acredito, sim, que receberemos no máximo uma ou duas, infelizmente, porque, infelizmente, não recebemos... Cara, mano, isso é medíocre, né, pessoal? Eu espero, sim, que quem sabe, eu tô gravando esse vídeo meio-dia, quem sabe, até o final do dia eles anunciam, sim, mais alguma face do Brasileirão. Caso isso ocorra, talvez eu traga mais um vídeo hoje, mas eu não sei, sinceramente. Só sei que isso me deixou extremamente desanimado, né, pessoal? Porque isso praticamente deixa meio evidente que não teremos quase nenhuma face do Brasileirão. Porque eu acho que eu me recordo, pessoal, nessa vida do PES 2019, é a primeira vez que isso ocorre, e que antes da atualização eles não anunciem nenhuma face do Brasileirão. Porque eu acho que, mesmo que seja uma ou duas, eles fizeram isso nas outras DLCs. Antes da atualização, sim, eles liberaram, sim, alguma face. Mas, porém, isso não aconteceu dessa vez, e eu tô ficando com medo, pessoal. Tô ficando com medo de não teremos nenhuma face, ou seja, nenhum conteúdo relacionado ao nosso campeonato. Porque já foi confirmado que não teremos atualização de elencos, também, possivelmente, não teremos faces. Eu acho que sim, o único conteúdo que se baseará na DLC 5.0 para o PES 2019, em relação ao nosso Campeonato Brasileiro, seja mesmo os uniformes do Corinthians e do Palmeiras. Podemos, sim, ter os uniformes do São Paulo, quem sabe, do Flamengo, porque são equipes parceiras. Mas eu não sei, pessoal, eu não sei, teremos que esperar. Só sei que, até o momento, apenas esses quatro uniformes, essas quatro equipes, duas equipes e duas seleções foram confirmados. Deixa aqui nos comentários o que você achou, velho. Bom, eu curti o conteúdo, só não curti o conteúdo relacionado ao nosso campeonato. Porque, até o momento, a única coisa que sabemos que terá é os uniformes. Então, realmente, isso é muito desanimador, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Lembrando que amanhã sairá mais um vídeo de eu mostrando todo o conteúdo. Nós fazemos um resumão de tudo que veio juntar essa atualização. Então, se inscreve no canal, meu amigo. Não se esqueça de entrar no canal amanhã. E também ativa o sininho, que é a extrema importância. Porque vocês não podem perder esse vídeo. Que eu vou preparar um vídeo bem legal amanhã para vocês. Para nós discutirmos tudo sobre essa atualização. Para eu dar os meus pontos finais, minhas impressões finais. Do que eu achei, realmente, sobre essa atualização que encerrará a vida do PES 2019. Caso você queira ver as outras informações que eu também trouxe, dá lá uma olhada nos meus outros vídeos. Entra aqui no canal, que tem vídeo de tudo da Dead Sea 5.0. Eu não vou repetir tudo aqui, porque, realmente, vai ficar tudo muito repetitivo. Então, dá lá uma olhada nos meus outros vídeos. Também, se você é novo, cara, se inscreve aqui abaixo. Deixe o seu like, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! Tchau, tchau, tchau.